Meu Rio Branco Pra onde for lá também estarei, de corpo e alma sempre torcerei, meu Rio Branco lancei em seus braços, você é o culpado do amor que me dei. Não posso evitar o pranto, ao devo brilhar em campo, suas cores, sua bandeira traduzem, luto e certeza de que você é o maior e pra mim não existe o melhor. Meu Rio Branco 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 Meu Rio Branco